Olá meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, se você está aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo, eu sou Edna Armando, é um prazer ter aqui no canal. Hoje eu dou pra vocês a minha primeira sugestão de looks para o final do ano, eu trago uma maquiagem bem nude, onde eu usei um lip gloss para fugir um pouquinho dessa tendência do batom de mate, até porque lip gloss também é lindo e super, super combina com essa época do ano que é tudo glamour, tudo brilho. Então se você quiser saber como é que eu criei esta maquiagem, é só continuar ligando o vídeo. Então aqui estou eu com a minha cara bem limpinha, que ninguém merece uma cara bem inchadinha. Mas hoje eu fiz as minhas sobrancelhas, já hidratei o meu rosto e essa maquiagem de hoje vai focar basicamente nos olhos. Então começo por aplicar concealer na minha pálpebra móvel. E a seguir, para evitar com que a minha sombra cole e crie aquela pasta que não é nada agradável, aquela massa, para não dar aquele ar de massa de bolo nos seus olhos, eu vou secar o meu concealer aplicando o meu pó compacto. A seguir eu peguei num tom de sombra castanha bem clarinha, assim que remete um pouquinho o laranja. E vou aplicar na parte superior da minha pálpebra. Vou aplicar com o meu pincel de esfumar e vou currar pouca pressão para evitar com que a minha sombra fique muito forte. A seguir eu vou aplicar um tom de castanho mais terra, bem rente ao meu côncavo, fazendo movimentos de trás para frente e usando o mesmo pincel, porque eu não queria criar um degradê muito forte. A seguir eu vou aplicar neste tom de castanho bem escurinho mesmo e com um pincel chanfradinho bem fofinho, vou aplicar esta sombra já no meu côncavo. Ah, desculpa meus amores, porque a câmera estava assim meio louquinha e estava a perder o foco. Mas é isso aí, a gente continua. Então, agora eu vou aplicar neste castanho bem escurinho mesmo, vou aplicar no meu canto V e vou subir com ele um pouquinho até o meu côncavo. Isso vai facilitar ou vai dar aquela impressão que meus olhos são mais longos ou que são maiores. Então, vamos lá aplicar esta sombra mais escurinha no cantinho, mas é um escurinho bem leve, porque não queremos nada muito marcado para esta maquiagem. Mas aqui eu vou ficar neste tom de sombra, que é assim, um pouquinho, um amarelo bem clarinho, e vou soar o concealer com o qual eu iluminei as minhas sobrancelhas. E na minha pop bra móvel, eu vou fazer a mistura destes dois tons de sombra, porque eu não queria um tom muito alaranjado, ou muito salmão, ou um tom muito branquinho. Então, eu misturei as duas sombras e deu uma cor ótima, deu a mesma cor que eu queria. E se você quiser ver um vídeo de como eu faço minhas sobrancelhas, daqui a pouco eu vou postar aqui no canal. Eu tenho um já aqui no canal, vou deixar o link aí embaixo, mas eu filmei um bem melhorzinho, mais atualizado e com mais informações. E porque eu passei da conta com a minha sombra... Com a minha sombra... Salmão, que eu esqueci o nome. Eu voltei a passar com um pincel para limpar e deixar tudo bem mais organizadinho. Então, aqui eu fiz o meu delineado gatinho. Porque eu não sei quem consegue usar um pincel sem delineado. Eu uso todo dia, toda hora e praticamente em qualquer maquiagem. Não consigo... Não é que eu não consigo, não gosto muito de maquiagem sem delineado. Eu sou meio conviciada nisso. Assim, eu vou aplicar máscara para cílios. Aplicar bastante máscara, porque a colega aqui não tem cílios. São todos bem pequenos. E para dar assim aquele ar para a nossa maquiagem, porque apesar de ser uma maquiagem bem nuda, bem básica, é por final dada. Então, vamos acrescentar um pouquinho de cílios. Vai dar assim aquele ar bem chico, bem glamuroso. E vai também aumentar bastante o nosso olhar. Vai deixar o nosso olhar mais intenso. Então, eu vou aplicar bem os meus cílios. Ah, e se você não é inscrito aqui no canal, eu queria me convidar para inscrever-se. Para ficar com dentro de todas as novidades que aconteceu aqui no canal. Porque em 2017 terá muita coisinha boa. Então, inscreva-se bastante. Eu já terminei de fazer os meus olhos. Esse assim, bem básico. E fiz a minha pele fora da câmera. Porque este look é mesmo concentrado nos meus olhos. E eu já tenho muitos vídeos aqui no canal, onde eu mostro mais ou menos como eu faço a minha pele. E se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, eu vou fazer questão de eu postar daqui a pouquinho também. Vou mostrar como é que eu faço o meu concealer. Desculpa, o meu contorno. A minha iluminação. E todos esses truquinhos. E com os mesmos tons de sombras que apliquei na pálpebra, voltei a aplicar na parte inferior dos meus olhos. E agora vou retirar o excesso de pó que eu tenho no rosto. Que essa é uma técnica que eu uso. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, estará no próximo vídeo. Que eu vou postar daqui a pouquinho no canal. Então, vamos retirar todo o excesso de pó do rosto. Tirar todo o excesso. Vamos aplicar, claro. Um highlighter ou um iluminador mais levezinho. Não muito forte. E nos meus lábios, como sempre, vocês sabem. Eu começo por delinear os lábios. Usando o meu lápis castanho da MAC ou Chesnat. E o lip gloss que eu estou a usar é da H&M. Eu não lembro o nome deste lip gloss. Porque eu tenho um tantinho deles. Mas é isso aí, meus amores. Este é o resultado final da nossa maquiagem. Super básica, super básica. Mas muito, muito glamourosa. Muito linda. Bem nudezinha. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não te esqueças de compartilhar amor e clicar em gostei. Que eu vou ficar, assim, muito feliz de saber que você gostou do vídeo. E isso vai incentivar-me a gravar mais vídeos pra vocês. Então é isso. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei. Inscrever-se nas minhas redes sociais. E, assim, seguir o blog. Seguir-me no Instagram. E seguir-me, assim, em todo lado. Compartilha este vídeo se você gostou. Compartilha com as amigas. Com as primas. Com as inimigas. Com quem você acha que deve ver este vídeo. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada pela tua visualização. Obrigada a você que se inscreveu aqui no canal. Um beijão bem grande. Tamanho do coração. E até a próxima.